Pessoal, estou aqui com Alberto Toregiani, se puder dar uma olhadinha lá na live que a gente acabou de fazer. Manda um tchau aí, Alberto. Tchau, tchau a tutti. Você é Brasília. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, estou aqui com Alberto Toregiani, se puder dar uma olhadinha lá na live que a gente acabou de fazer. Manda um tchau aí, Alberto. Tchau, tchau a tutti. Você é Brasília. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.